A polícia militar faz um alerta à população sobre golpes. Duas mulheres foram vítimas de golpistas que se passaram por familiares. Espia só! É. Elas perderam quase dois mil reais em depósitos bancários. Gente do céu! O repórter Fantone Pesso tem mais informações sobre isso. Fantone, Fantone. Num tempo desse, economia terrível, nós sofrendo, arroz aumentando de preço por causa das tragédias no Rio Grande do Sul, a pessoa perder dois mil conto, misericórdia, Fantone. Pois é, Nicomécio. Na cidade de Veredinho, uma mulher de 43 anos, ela foi vítima do golpe. Uma pessoa mandou uma mensagem para ela pelo aplicativo WhatsApp com uma fotografia, uma imagem do filho dela no perfil. E ela acreditou que fosse verdade, que o filho tivesse feito um pedido de mil quinhentos e trinta reais para ser feito através de uma transferência bancária e ela efetuou. Depois que ela efetuou essa transação bancária, Nicomécio descobriu que se tratava de um golpe. Quer ver uma coisa parecida? Foi na cidade de Tamarandiba. Aí, uma mulher de 57 anos recebeu uma mensagem, também por aplicativo, pelo WhatsApp, com a foto de perfil do filho, pedindo uma transferência de mil reais. Só que aí, a transferência só foi feita em torno de 400 reais. E após a conclusão dessa transação bancária, a vítima também descobriu que se tratava de um golpe. Então, Nicomécio, você veja que já há algum tempo que a gente não fala de golpes aplicados contra pessoas aí na região de Veredinha, Itamarandiba, Capelinha. Então, a gente faz uma orientação, uma orientação que é repassada pela polícia, que as pessoas, antes de fazer, atenderam a solicitação, porque o número não é o mesmo. Essa história, ah, mãe, troquei meu número. Ó, peraí, como é que você troca o número sem falar com sua mãe, menina? Presta atenção, né? O filho obediente, ele informa. Ah, tá distante. Então, são várias as artimanhas que os estelionatários utilizam. Então, o melhor mesmo, Nicomécio, é que as famílias, elas mantenham um determinado código de segurança. Essa questão de mudança de número, ninguém muda de telefone. Quanto tempo você tem que você está com o mesmo número de telefone, hein, Nicomécio? Você consegue lembrar? Quando foi que você adquiriu esse número? Esse número aqui, eu nem lembro. Os dois números que eu tenho aqui, eu nem lembro quanto tempo eu tenho. Das minhas filhas, também não. Então, aí, o que acontece? Troca de número de celular entre parentes, entre famílias, é uma situação incomum. Não é, ou seja, não é rotina. Então, as pessoas têm que ter um código de segurança. Existe uma forma com que você fala com o seu filho, você fala com a sua esposa, né? Principalmente a senhora Nicomécio. Quando chega em casa, que você quer encobrir alguma coisa, né? Pelo jeito que ela fala com você, você já se... Hum, vai dar B.O. Vou levar pro chão de orelha. Então, esse tipo de situação tem que ser feito também, principalmente pelas redes sociais. Recebeu uma mensagem de um telefone estranho. Ah, mas tem a foto do filho, do pai, do neto. Desconfie. O melhor mesmo é ter códigos de segurança, como certificar antes de cair no golpe, hein, Nicomécio? O que mais tem é foto. Nossa, né, Fantônio? Foto é mais fácil achar a foto da pessoa. No dia desse, eu mandei uma mensagem pro Nick aqui, ó. Esse negra aqui. Pra ele mandar 300 reais pra mim. Você lembra, Nick? Aí, o que ele fez? Ele discou de vídeo. Ele tava até pintando lá a cozinha dele lá. Cozinha o quarto, eu acho. Falei, ô, Nico. Ué. Ah, só pra ver se era você mesmo. Então, Fantônio. Esse negócio de ficar atravessando conversa, negócio de WhatsApp. Por exemplo. Eu já vou pedir agora, já vou pedir ao vivo. Não vou mandar negócio de WhatsApp pra você. Fantônio, manda um pique de mil contos pra mim aí. Aí, ó. Aqui, ó. E fala... É, quem pede, pede ao vivo, rapaz. Quem sabe, faz ao vivo. Você manda um pique de mil contos pra mim e o Vitão. Pronto. Agora, pra que que eu vou mandar mensagem pro WhatsApp do Fantônio? Fantônio, manda mil reais. Ele tem que desconfiar mesmo, mas... Nunca pedi dinheiro pra ele. Agora, tô pedindo, hein, Fantônio. Ao vivo. Manda mil contos pra nós aí. Só pra pagar o almoço dos meninos aqui na churrascaria. Olha lá. Olha eles. Olha lá. O Vitor. Pera aí. Olha lá. Olha lá. Não, o Vitor vai dar, não. A carteira tá vazia. Melhor não. Ninguém carrega dinheiro em carteira, não. O dinheiro fica na conta. Hoje é tudo no Pix. É, a gente tá brincando com a situação aqui, né, Fantônio? Então, Gisele sempre traz alguns golpes que acontecem no Vale do Aço, né? A pessoa vira e fala, Fantônio, você ganhou dez mil no sorteio. Pra esse dinheiro chegar, você tem que pagar esse boleto de mil. Que conversa é essa, gente? Eu já respondo assim, Fantônio. Não, desconta os mil aí. Manda só nove. Pô. Ganhei dez mil. Tem que pagar um boleto de mil, desconta e me manda nove aí. Aí, né, não? Ah, eu sou inteligente. Fantônio, Pê, esse Vitor Cui. Resenha à parte, a informação tá aí. Paz para Veredinha e Tamarandiba. Paz. Deixa os nossos idosos em paz. Pelo amor de Deus.